Mama África Mama África A minha mãe É mais solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como íntima cantadeira Nas versões maria Mama África Tem Tanto que fazer Além de cuidar Neném Além de fazer Din Din Filhinho te quer entender Mama África Vai vir Mas não se afasta de você Mama África A minha mãe É mais solteira E tem que fazer mamadeira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como íntima cantadeira Nas versões maria Mama África A minha mãe É mais solteira É mais solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como íntima cantadeira Nas versões maria Quando a mamãe sai Quando a mamã sai de casa Seu vila isolado Não se enrola O maior dia Mamã tem galo Nos perros Mamã Presença de paz Mamã não que brinca mais Filhinho dá um tempo Tanto contratempo No ritmo de vida de mamã Mama África Mama África Mãe Of Nature Imperial Majestia That gives us pleasure Protect us all From all the oppressors We will protect you From all the transgressors Boyaka vampire Won by today But your precious To leave you astray You give the knowledge For all generations You tell the story That gives us inspiration Mama África A minha mãe é mais solteira E tem que fazer na madeira Todo dia, além de trabalhar Eu vou limpar toda a beira Nas graças varia, mama áfrica A minha mãe é mais solteira E tem que fazer na madeira Todo dia, além de trabalhar Como ainda tem a troteira Nas graças varia Senegal, Senegal, quer dizer legal Senegal, Senegal, quer dizer legal Senegal, Senegal, quer dizer legal Senegal, Senegal Senegal, Senegal, quer dizer legal